Bom, hoje eu tô aqui pra dar um meio que um aviso que hoje vai ter, hoje não, sei lá como vai ter, só mandei umas stories aí pra história dos inscritos, ok, que eu tô afim de fazer, que eu tô meio entediado, e esse jogo aqui que vocês estão fazendo de fundo na minha gameplay, ok, é só um joguinho que eu deixei de fundo pra vocês não se entediarem enquanto que eu tô falando isso, mas pra quem não sabe esse jogo é Vector, podem baixar, o link vai tá na descrição, mas mesmo assim, manda essa história das stories dos inscritos que eu vou ficar muito feliz, mas ok, então esse foi o vídeo, foi bem rapidinho mesmo, mas falou!